E aí moçada e rapaziada do canal, gente, tô aqui fazendo o teste da roupa camuflada Esse aqui gente, esse terreno aqui é do pai, eu tô bem longe da casa, eu tô quase uns 4km da casa Embreiei em mata dentro aqui, coloquei a caixinha de som pra chamar, mas não deu muito certo não Eu não sei se por essa época não ter, ou porque aqui é um morro inclinado, né? Não sei se eles ficam nesse tipo de morro Eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu, eu chamei, comecei a chamar a Perdiz Depois eu dei uma pesquisada no Google pra saber se a espécie tinha, na minha região tinha Aí eu botei o canto da Perdiz Quando eu comecei a chamar ela, respondeu Aí vocês vão ver aí o que era E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Hoje é sábado, né? Vou postar esse vídeo hoje mesmo Que eu estou devendo os vídeos de caçada pra vocês Amanhã, domingo, amanhã eu vou na beira do rio E vou lá no lugar Onde meu parceirão Misael disse que tem lambu No balde Eu quero ver O pessoal deu umas dicas aí de ficar em cima da árvore, né? Vou usar, se der, se tiver alguma árvore boa Vou ficar em cima Aqui não respondeu nada, gente Foi então a caçada de hoje e estava só por aí mesmo É bom que hoje eu testei a roupa camuflada Tchau Não é quente Por incrível que pareça, o acesso aos bolsos são fáceis Tipo, você levantou aqui, ó O final da blusa Levantou aqui, meteu a mão no bolso Pegou o chumbinho Eu estou pensando em comprar aqueles adesivos Ou botar alguma coisa na minha arma pra destacar menos Tá muito Mesmo assim sendo preta Não chama tanta atenção do meio do mato Mas é bom fazer isso pra me ficar todo Eu esqueci das luvas, né? O jumento, o jeguerê O apestalhado Esqueceu das luvas Mas A de amanhã eu não esqueço não Mas é muito bacana Eu estou com outra Blusa aqui embaixo A blusa do primeiro rali que eu fui Muito top Eu vou botar depois o vídeo no canal Pra vocês darem uma olhada Fazendo aquela coisa de misturar os vídeos Tipo, pá Os homens de bota não me pegarem Tá certo, moçada? Estou com a calça jeans por baixo também Estou com a roupa normal por baixo Bota ela por cima Não esquenta nem nada Normal E aqui, ó Abafado Tudo úmido Tá certo, moçada? Pois é, um abração Beijo na bunda E amanhã tem outra caçada Que eu posto vídeo lá pra segunda-feira Tá certo? E é nóis Se inscreve no canal Tchau